Olá gente, nessa aula de hoje estaremos falando de história da matemática numa civilização chamada civilização babilônica, ou da Babilônia, em torno de 3 mil anos antes de Cristo. Essa civilização é uma civilização, hoje, onde nós temos aí o Kuwait, é uma civilização que fica ali no sul, ela ficava no sul da Mesopotâmia, que era toda aquela região envolvendo o Rio Tigre e Eufrates, na Arábia, e foi uma civilização que desenvolveu muito a matemática. Há uma diferença dessa civilização da Babilônia com a civilização do Egito, que enquanto os egípcios escreviam em papiros, os babilônios escreviam em argila, em tabletes. Então, houve a descoberta de tabletes, tábuas com problemas matemáticos, e um dos problemas é as situações que eles resolviam de uma forma passo a passo, sem estar em uma forma algébrica. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, pega esse nome, divide por dois, pega o nome e multiplica por ele mesmo. Então, havia um caminhar que, na realidade, nós vamos mostrar aqui, hoje, na visão de hoje, como é que eles faziam isso nessa forma aqui, algébrica, de uma forma algébrica. Fica muito mais fácil para a gente entender esse procedimento. Bom, então, o que nós vamos fazer aqui, algébricamente, é o que eles faziam, que os babilônicos, por a civilização da Babilônia, faziam, só que, eu volto a dizer, de uma forma onde não aparecessem símbolos, a letra X, a letra Y, o sinal de igual, nada a dizer se existia lá. Mas o procedimento, o caminhar deles, é exatamente o que a gente está fazendo aqui, com essa linguagem nossa, algébrica. Bom, então, o primeiro passo que eles pegavam, na realidade, é um problema envolvendo-se muito em questão de área e perímetro de retângulo, lados de retângulo. Então, por exemplo, um retângulo, cuja soma de dois lados dá um valor e a área, produto de um lado, dá outro valor. Então, esses problemas do tablete são problemas exatamente assim. De figuras geométricas, onde nós estamos ali numa situação de um retângulo, certo? Onde, por exemplo, você tem um X, tem um Y, e a soma dos dois lados, você tem aqui uma largura, uma altura, a soma disso, e o produto desses dois lados gera a área. Então, é dessa forma que eles calculavam os valores desses lados, certo? Bom, então, o procedimento deles consistia no seguinte, pegar essa soma aqui e dividir por dois, e pegar também esse valor P, aqui é a adição X mais Y, esse é o resultado aqui, que na realidade é a soma de X mais Y, e dividir por dois, tá certo? Então, eles começavam fazendo assim. A seguir, eles quadravam, né, deixa eu colocar isso mais pra cá, assim, X mais Y sobre dois, igual a P sobre dois. Aí, a partir daí, eles levavam ao quadrado o primeiro mesmo e o segundo mesmo. Então, pegavam esse valor, então, pegavam esse valor X mais Y dividido por dois, P dividido por dois, quer dizer, então, isso aqui, sobre dois ao quadrado, igual a P sobre dois ao quadrado, certo? Muito bem. Feito isso, eles pegavam esse primeiro membro aqui, ó, e subtraía X vezes Y, da segunda equação, certo? Então, veja, pegou X mais Y dividido por dois, pegou P dividido por dois, quadrou os dois lados, agora, X mais Y, sobre dois ao quadrado, menos XY, e do outro lado, nós temos isso aqui, não é isso? Nós temos o P sobre dois ao quadrado, menos o Q, certo? Menos esse valor aqui. Muito bem, agora, vamos observar aqui, que eu tenho, na realidade, X mais Y ao quadrado e o 2 ao quadrado, que é 4, porque nós temos aqui uma fração, cujo o numerador pode levar ao quadrado o denominador, menos XY. Aqui, eu vou deixar, por enquanto, isso aqui, o P sobre dois ao quadrado, menos o Q. Certo? Bom, o que vocês observam aqui? Isso aqui é um quadrado perfeito, né? Vamos fazer isso aqui, né, começar, o quadrado primeiro, mais o número do primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, nós vamos ter assim, ó, X, resolvendo aqui, X ao quadrado, mais 2XY, mais Y ao quadrado, certo? sobre 2, sobre 4, que já está elevado ali, ao quadrado, então, sobre 4, menos o XY, né, igual a P sobre 2 ao quadrado, menos Q. O que eu vou deixar, por enquanto, assim, né, para ver o que vai acontecer. Agora, vamos reduzir o primeiro membro ao mesmo denominador. Então, eu vou ter X ao quadrado mais 2XY, mais Y ao quadrado, aqui é como se fosse 1, ó, que dá 1, que dá 4. Então, menos, né, 4XY, tudo sobre 4. E do lado de cá, vamos continuar escrevendo P sobre 2 ao quadrado, menos Q. O que nós observamos aqui, ó, mais 2XY, com menos 4XY, dá menos 2XY. Então, eu vou ter X ao quadrado, menos, ó, esses dois aqui, ó, esse foi superado. Menos 2XY, mais Y ao quadrado, sobre 4, igual a P sobre 2 ao quadrado, menos Q. Voltamos, escrevendo isso aqui, de uma forma de binômio, que é o quadrado do primeiro, menos o Y ao quadrado, melhor. Como eu tinha isso aqui, X ao quadrado, menos 2XY, mais Y ao quadrado, e isso é X menos Y ao quadrado. Veja, o quadrado do primeiro, menos o dobro do primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, certo? Agora, eu vou, em vez de, vamos colocar aqui sobre 2, porque na realidade, observe, se eu colocar tudo isso aqui ao quadrado, né, eu vou fazer assim, porque aqui eu tinha X menos Y ao quadrado, sobre 4. Mas se eu botar X menos Y sobre 2, eu botei X menos Y ao quadrado, que dá isso, e o 2 ao quadrado dá 4. Então, eu escrevi isso aqui de uma forma mais arrumadinha. Isso é igual a P sobre 2 ao quadrado, menos o Q, certo? Agora, agora, o que eu vou fazer é, aqui, podemos fazer o seguinte, tirar a raiz quadrada desse primeiro membro e desse segundo membro, certo? Então, esse caminhar é um caminhar nosso, mas de uma visão que hoje a civilização da Babilônia tinha, não dessa forma literal, dessa forma algébrica, mas veja que é um aparato aqui algébrico, né, que não é tão simples, né, que a gente está desenvolvendo, né, que eles iam fazendo. Então, olha só, fazer o aritmeticamente, de repente, no final, a gente vai dar um exemplo, para que vocês percebam, né, o que era feito. Que, na realidade, é a partir de uma fórmula que a gente vai chegar, é exatamente o uso daquela fórmula. A gente está até mostrando como se chega a essa fórmula, para se conseguir achar os valores de X e Y. Então, se eu agora, por exemplo, tiver que fazer assim, a raiz quadrada desse carinha aqui, ó, X menos Y sobre 2 ao quadrado, né, igual a raiz quadrada do segundo membro, que é P sobre 2 ao quadrado menos Q, E, esse carinha aqui, como está o quadrado, ele gera, né, não sei o que ele cortasse aqui, ó, já sai do radical, então eu vou ter essa aqui, ó, X menos Y sobre 2, esse é o radical, e do outro lado, eu vou ter P sobre 2 ao quadrado menos o Q, né, aqui permanece a raiz quadrada, certo? Bom, esse, essa equação, isso aqui, tá, vamos chamar isso aqui de 2, e essa daqui é interessante, que eu vou precisar dela, X mais Y sobre 2 igual a P sobre 2. Então eu tenho essas duas aqui, ó, né, veja, X mais Y sobre 2 igual a P sobre 2, que é um procedimento que ele podia fazer, ele pode pegar uma equação e dividir por 2 e dividir por 2, é isso que ele fez, né, não altera a igualdade, e aqui, né, com esse carinha, a gente chegou, que X menos Y sobre 2 igual a raiz quadrada de P sobre 2 ao quadrado, né, menos Q, certo? Bom, agora, veja, isso aqui é 1, isso aqui é 2. O que nós vamos fazer? Nós vamos adicionar termo a termo, isso é possível fazer no sistema. Então nós vamos pegar X mais Y sobre 2 e adicionar o X menos Y sobre 2, lembra mesmo, e do lado de cá, P sobre 2, adicionado com raiz quadrada, eu agora vou botar assim, ó, P2 sobre 4, tá, já podia ter feito P2 sobre 4 menos Q, certo? Veja, que aqui é o denominador comum, né, é como se eu tivesse, como aqui é 2 e 2, é como se eu tivesse tudo sobre 2. Então esse menos Y, com esse mais Y, corta, né, eu vou ter aqui, ó, 2X mais X dá 2X. 2X dividido por 2 dá o X, então gera o X. X igual a P sobre 2 mais raiz quadrada de P2 sobre 4 menos Q, certo? Bom, esse valor aqui é o valor de X, certo? O valor de X, que veja, foi encontrado dependente de P e dependente de Q. Dependente dos valores que ele dá. Ele dá a soma, dá um valor numérico, o produto dá um valor numérico. Então a partir desses dois valores numéricos, ele consegue achar o X. Agora, veja que aqui nós adicionamos essas duas equações. Agora a gente vai subtrair. Vou pegar a primeira equação, X mais Y, sobre 2, e subtrair a segunda. Então vai ficar X menos Y sobre 2. Então eu peguei X menos Y sobre 2, subtrair X menos Y sobre 2. E o mesmo é o que nós vamos fazer aqui, ó. é igual a P sobre 2, menos a raiz quadrada de P ao quadrado sobre 4 menos Q. E aqui, da mesma forma, eu vou ter assim, ó. X mais Y, só que aqui é diferente. Eu tenho que trocar o sinal. Tudo sobre 2, que é o denominador comum. Mas observe, menos X, menos por menos, mais Y. Então aqui, por ser um sinal menos antecedente, nós temos que multiplicar aqui por menos e por menos. Então ficou menos X mais Y. Menos X mais Y. E no segundo membro, nós vamos ter P2 menos a raiz quadrada de P2 sobre 4 menos Q. Veja que agora o X simplifica com X. Nós vamos ter 2Y. Y mais Y dá 2Y. 2Y dividido por 2 dá Y. E o nosso Y passa a ser P sobre 2 menos a raiz quadrada de P2 sobre 4 menos Q. Bom, o que nós temos aqui, né, o que nós temos é exatamente duas fórmulas, vamos chamar assim, para que você possa achar o valor de X e o valor de Y. Que na realidade é a solução de uma equação de segundo grão. Quando você tem, vai trabalhar aqui com o som de produto, você consegue ver que exatamente quando você tem X2 menos o S, que seria o PX mais o Q igual a zero, você chega a essa lei, que é uma lei de equação de segundo grão. Mas nesse momento a gente está mostrando todo o caminhar que chega exatamente a um resultado que eles faziam usando isso aqui, né, eu vou mostrar aqui um exemplo, usando essa fórmula e usando essa fórmula para encontrar o X e o Y. Então vamos ver aqui uma questão que é a seguinte, vamos ver a seguinte questão. Então, olha só. Nós temos aqui um valor onde X mais Y é igual a 32 e o XY igual a 252. Né, 2M é igual a 32, né, 2M é igual a 32, certo? Bom, então, ele quer encontrar o valor de X e de Y. Bom, o que você tem aqui, por exemplo, para encontrar o X? Você está vendo aqui que você precisa do P sobre 2. Então, foi o que ele fez. Esse X mais Y, que é a soma, é o P. Então, ele precisa do P sobre 2. Então, o que ele vai, na resolução dele, ele vai pegar esse X mais Y, que é o P, está certo, aqui, e dividir por 2. Então, o primeiro passo dele é pegar o 32 e dividir por 2, que dá, que ele encontra 16, certo? Então, é exatamente o que ele fez aqui. Depois, observe que ele vai precisar desse carinha aqui, olha, olha ele aqui dentro do radical, P2 sobre 4, olha, P2 sobre 4. Então, esse 32 sobre 2, que ele encontrou, ele vai levar ao quadrado para dar o P2 sobre 4. Exatamente o que está aqui e o que está aqui embaixo. Então, ele vai, no segundo momento, ele vai pegar o 16, que é o P sobre 2, né, igual P sobre 2, e multiplicar por 16. Então, 16 vezes 16, 6 vezes 6, 36, 6 vezes 1, 6, 3, 9, 6 vezes 1, 6, 1, 6, 9, 6, 15, 256. Então, ele encontrou 256, certo? Então, vamos aqui, 256. Bom, feito isso, certo? Que ele encontrou P2 sobre 4, ele vai, vamos ver aqui, ele vai ter que subtrair o quê? Então, ele tira, olha, olha o que ele fez aqui, olha, P2 sobre 2 ao quadrado, ele tira aqui, que é exatamente o que está aqui no radicando, ponto aqui, ponto aqui, ponto aqui, ponto aqui, ponto aqui. Então, ele vai pegar esse valor, né, que é o 256, 16 vezes 16, e subtrair Q. E, quem é o nosso o quê? O resultado do produto, 252. Então, 256 menos 252, nós vamos encontrar, né, vou botar aqui, 3. 256, 256 menos 252, nós encontramos 4. Então, nessa situação aqui, o que está aqui dentro é 4. 4. A partir desse momento, ele acha esse número que o quadrado dá 4, que é a raiz quadrada. Então, o passo 4 é achar a raiz quadrada de 4, que é 2. Então, ele encontrou 2. E quem é o passo 5 para encontrar o X? O passo 5 para encontrar o X é pegar o P sobre 2, que deu 16, e somar a esse 2, que é exatamente a raiz quadrada de P2 sobre 4, menos Q, somado com o 2, que dá 18. Então, o nosso X, que encontramos, dá 18. Veja que para o Y, certo? Nós, em vez de somarmos, né, porque na realidade, aqui a gente tem o P sobre 2, que é 16, menos esse valor aqui, que é o P2 sobre 4, menos Q raiz quadrada é o 2. Então, o meu Y vai ser exatamente o 18 menos o 2, que são iguais. Um ele soma e o outro ele subtrave. Então, 18 menos 2 dá 16. Com isso, ele encontra que o X é 18 e que o Y é 16. Então, veja, se nós, no nosso problema, somarmos... O que aconteceu com o X, vamos ver, 18 menos 2 dá 16, não é isso? Daria 8, 6, 14, 34. Então, o P sobre 2 é 16. 16, 16 adicionado com P2 sobre 4. Aqui, a gente esqueceu de dividir isso aqui por 4. Observe aqui, gente. A gente deu uma gobeada aqui. Olha aqui, ó. Ele era P2, que é 16 vezes 16, mas eu tinha que dividir por 4. Então, vamos voltar aqui, certo? Vamos voltar. Porque, na realidade, o procedimento dele é usando essa fórmula. Então, olha só. Ele pegou o P, que é 32, dividido por 2. Depois, ele quadrou, que é o 16, não, está certo, né? O P sobre 2, que é 16 ao quadrado. Não, nós fizemos certo. Porque, na realidade, isso aqui é o P sobre 2 ao quadrado. O P sobre 2 ao quadrado. Então, 16, 16, 6 vezes 6, 36. 6 vezes 1, 6, 39. 6 vezes 1, 6, 1. 6 vezes 9, 6, 15. 9, 6, 15, não, 256. Então, está certo. Deu 256. Aí, esse 256, eu tenho que tirar o Q. Certo? O meu Q, o nosso problema, é 252. 252. Então, vai dar 6, tira 2, dá 4. Não é isso? Então, o que nós temos aqui é 4. Ah, perfeito. Não está certo. Raiz quadrada de 4. Agora, eu preciso achar a raiz quadrada dessa diferença. Que é a raiz quadrada de 4, que dá 2. Certo? O meu P sobre 2 é 16. O meu P sobre 2 é 16. Então, 16, o 5. Certo? O 5 é 16 somado com o 2, que dá 18. E o 6 é 16 menos o 2, que dá 14. Bom, gente, você viu? A gente tinha cometido um erro, uma pagueira. E não sei nem o que eu errei. Mas observe que a gente deu uma bobeada. Na hora que eu fui conferir, aqui, eu observei esse erro. Porque se eu somar 18 com 14, vai dar uns 32. E ali, parece que estava dando errado. Então, eu não lembro bem se eu botar 16 mais 2. Aqui eu botei outro número. Mas, enfim. Vamos lá. 32 sobre 2 deu 16. Peguei 16, multipliquei 16, deu 256. Pego 156, subi para 252, que dá 4. Acho a raiz quadrada de 4, que dá 2. 5. Então, eu pego esse 16, que nós temos aqui. E somamos 2, né? Pego 154, dá 18. E pego 16, subtraindo 2. Então, o nosso x é 18. E o nosso y é 14. Veja. Ah, nós já encontramos o y é 16. Quer dizer, eu errei uns naquela hora. Então, o nosso x mais y vai dar 32, não é isso? Porque é o 18 mais 14, certo? 18 mais 14. E o produto 18 vezes 14, se a gente fizer, vai dar 4 vezes 8, 32. 4 vezes 1, 4, 3, 7. 8 vezes 8, 1. 2, 8, 7, 15, 252. Então, nós realmente encontramos o valor de x e y nessa questão, onde o retângulo, pois a soma dos dois lados do retângulo dá 32 e a área dá 252, qual é o valor de x e y. Então, gente, nesta aula nós mostramos um procedimento que a civilização da Babilônia, em torno de 3 mil, 2 mil anos antes de Cristo, fazia essa resolução que os babilônicos faziam, mostrando para vocês, de uma forma, hoje, numa visão hoje algébrica, e como eles chegavam a um procedimento que eles faziam usando essa forma. Fica aí a questão, porque nessas tábuas de agir não se mostrava todo esse aparato de como eles chegavam a esse método. Alguns acham que isso pode ser feito com muita tentativa e erro, enfim, conseguiram descobrir essa maneira de resolver, fazendo esse caminhar exatamente como por essa fórmula que nós já fizemos, que nós fizemos pela álgebra. Mas, enfim, hoje com essa visão algébrica a gente pode entender melhor esse procedimento que eles faziam. Bom, gente, então, obrigado e até o meu próximo ano.